A gente vai aliviar um pouquinho dessas histórias maravilhosas com o musical. Dois queridos que já estão com a gente aqui no estúdio hoje. Vamos dar as boas-vindas pra eles e relembrar muitos sucessos maravilhosos. Conhecer mais o trabalho deles. Marcos Paulo e Marcelo, bem-vindos ao Revista! Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Mas o tempo secou minha estrada e o cansancio me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Este é um exemplo da vida Para quem que não quer compreender Mas devemos ser o que somos E ir àquilo que vem merecer Nós devemos ver o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou minha estrada E o cansancio me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Gente, que delícia! Esse é um clássico e realmente Acho que passou por gerações, vai passar por muitas ainda, né? Sejam bem-vindos! Tudo bom, queridos? Bem-vindos ao Revista, viu? Muito bom ter vocês aqui Nós se agradecemos, né? Mais uma vez aqui na TV Gazeta, né? E muito feliz em estar aqui ao vivo no seu programa Que é muito bacana Que é muito bacana, a gente curte E comemorando muitos anos de carreira já, né? É, o Marcos Paulo e o Marcelo hoje nós temos Na casa dos 13 anos, né? De carreira De carreira já De carreira, né? Com ele, né? Maravilha Mas a gente... Eu estou há 31 anos na estrada, né? O Marcos também já tem uma bagagem boa Mais ou menos uns 30, 35 anos também Eita, já mais estrada De 30, 35 anos, né? É isso aí Eu subi no palco... A conta quer dizer que tem muita história pra contar É muita história, com certeza Eu subi no palco a primeira vez com 11 anos de idade, né? Aí foi ver uma história com o milionário Zé Rico, né? Comecei a consertar um... Eu era mecânico, comecei a consertar umas coisas do Zé Aí foi, foi levando para os palcos Aí aconteceu o que aconteceu O que aconteceu, né? É, isso daí Muito bom E estamos dando a continuidade no trabalho, né? E vem até aqui, Deus nos ajudou, né? E o povo está ajudando, carregando a gente pro colo Então, está dando certo, graças a Deus Muito bom E aí vocês trazem esses clássicos, né? Como essa música que a gente conferiu agora É escrita pelo Zé Rico Que é, inclusive, digamos que o seu pai, né? Sim Ele é um pai por afinidade Sim, o Zé, ele... Saiu, assim, lá numa cidade de Goiás, né? Crinópolis Assim como fizemos a exposição lá na Semana Retrasada Semana Retrasada E lá nessa cidade saiu o nome dos filhos de milionário Zé Rico, né? Tá Aí o Zé, o Zé... A gente tem até vídeo, o Zé falando Não é filho de sangue, mas eu tenho como meu filho E o Zé também não é meu filho... O meu pai de sangue, mas eu também sempre tive Sempre voltei ele como... Um encontro de alma, né? Como meu pai E você nasceu na música também, né, Marcos? Isso, eu nasci na música Filho de milionário Isso, graças ao bom Deus Acompanhei a trajetória do milionário e do Zé Rico Desde criança E graças ao bom Deus aí Eu cheguei junto também Estou aí representando hoje A música sertaneja por Milionário Zé Rico Porque ali foi minha escola Ali eu aprendi tudo que eu tinha que aprender Com os dois professores Que hoje eu tô levando Ela tava ruim, né? Tava ruim de professor, né? Tava ruimzinho, né? Eles aprenderam com as pessoas certas Com todas as bebidas Graças a Deus Vamos curtir mais uma, então? Vamos lá Bora lá? Vamos embora lá Boa no Revista da Cidade Vamos ver Vai, se o meu cheiro te incomoda Agora vai Chegou o fim da nossa história Agora sai Mas não esqueça De jogar a chave fora Depois que for embora Sim Não tenho mais 18 anos E seu ser Se o príncipe perdeu o encanto Veja bem Depois não vem Bater de novo Em minha porta Estou sofrendo E não nego Eu envergo Mas não quebro Tá doendo Mas eu vou sobreviver Eu só quero Que não quebre a cara Numa dessas madrugadas Não me ligue Pra dizer Que sentiu Saudade do mel Do meu beijo Vai ficar na vontade Sozinha No gelo E perdeu o som Buscando No meu corpo Queimando Feito O fogo O fogo O fogo Nem vai o telefone Pedir Por socorro Pode gritar Meu nome Chorando De novo Nesta hora Eu vou dizer Não sou Mãe De novo Você Estou sofrendo E não nego Eu envergo Mas não quero Tá doendo Mas eu vou Sobreviver Eu só quero Que não quebre a cara Numa dessas madrugadas Não me ligue Pra dizer Que sentiu Saudade do mel Do meu beijo Vai ficar na vontade Sozinha No gelo Que perdeu o som Buscando Meu corpo Queimando Queimando Feito O fogo O fogo O fogo Nem vai o telefone Pedir Por socorro Pode gritar Meu nome Chorando De novo Nesta hora Eu vou dizer Não sou Não sou De você Que delícia Que delícia Gente Muito bom E o trabalho De vocês Inclusive A gente está vendo Um DVD maravilhoso Que vocês lançaram Foi no ano passado Sim Nós gravamos ele O ano passado E teve a felicidade Estamos lançando ainda Aos poucos Por esses dias Está pelo Brasil inteiro E vocês tem o compromisso De levar todo o legado De milionário José Rico As maravilhas Que eles deixaram pra gente Eternizando Eles deixaram isso Como compromisso Na carreira e na vida de vocês Mas vocês temperam Com trabalhos novos também Sim A gente vem Aos poucos Nosso show A gente faz Vamos falar 85% De milionário José Rico E 15% A gente mescla Coloca Algumas músicas da gente Com o povo E assim Acostumando Com as nossas músicas também Muito bom E aí vai Está dando certo Graças a Deus Vamos para o show Olha só os dias 11 de agosto Em Ocauçu Em São Paulo É isso né Isso Dia 15 Santa Gertrudes Também interior de São Paulo Dia 19 Buritama também Santa Gertrudes É a cidade que eu nasci Você acredita? É a partir da minha Que eu sou de Limeira Limeira Eu hoje resido em Corderó Eu sou de americana Mas e o sotaque da região Se você tiver de boa Se você tiver de boa Está convidado Nosso show Muito obrigada Se eu estiver por lá No final de semana Erei sim É no começo de semana É numa quarta-feira Agora dá para você ir É a melhor sardinha do Brasil Assada Muito bom Contatos para show 0 operadora 19 997826189 997826189 Marcos Paulo e Marcelo Obrigada pela apresentação Obrigado por terem vindo Até uma próxima Obrigada querido Até a próxima Tchau tchau Até a próxima Muito bom né Ai que só a gente arrepia Daqui até aqui de ouvir Obrigada Obrigada